E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um vlog de viagem Eu tô indo pra Poça de Caldas junto com o pessoal da Up Formaturas Que, gente, vai ser maravilhoso, eu tô indo com o pessoal que tá se formando E também vou com alguns amigos, meus influencers, né, que vai eu, o Felipe, o Elvin, a Ana Júlia e a Thabia A gente vai, vai ser demais essa viagem, a gente tá muito ansiosa Na verdade, a gente vai amanhã, hoje é sábado, a gente vai no domingo Hoje eu vou pra casa do Felipe, vou ficar pra lá, porque é mais perto do lugar que a gente vai pegar o ônibus pra gente poder ir Aí amanhã a gente vai pegar o ônibus, eu tô muito ansiosa, gente, sério, vocês não tem noção Então é isso, gente, acompanha o vídeo até o final Gente, a gente vai parar aqui no Poça, porque a minha mãe vai conferir a água, olha essas coisas, tudo certinho do carro E também tem um Starbucks aqui, gente, que eu tô apaixonada aqui, é muito lindo E a gente também vai parar repetindo algumas fotos e vai no Starbucks também Gabi Entramos Olha que bonitinho Entramos aqui, a gente tá bom, não tá bom ver nada Agora a gente vai pegar o Starbucks e tirar algumas fotinhas tampas, né Porque a gente é dessa, a gente acha o lugar bonito e a gente quer tirar foto Chegamos Aqui Olha a cara da criança Olha que bonitinho, é mais lindo Você vai rasgar o azul bochecha Boa noite Acredito em você Eu tô sabendo de tudo A Terra como é Gabriel O seu doce mais O posto pra ter um café da manhã Deixa eu ver a informação São 8h15 Ele é o cara do mesmo no ônibus que a gente, infelizmente, o mesmo café da manhã do café da manhã do dia Falei, João Tchau gente Deus abençoe a viagem de vocês, cara Deus abençoe a viagem de vocês Ah, que amor Eu sou super Agora a gente parou pra almoçar Que tipo, o restaurante aqui é 5 minutos do hotel que a gente vai ficar Vendo aqui Daqui a pouco vai virar um mortal Que não toca ninguém Vai, vai, vai O passinho do neném Que não me fala nada Sabe, sabe dançar Olha a top Que também sabe cantar A música dela fala Tibum 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 Vai, vai Vamos contar Tibum Tibum Verão Vai, mostra O que, o que, o que Sangre Olha o Kelvin Parece um gambá A gente chegou Agora fica a apresentação Vamos aqui Vai, Renaldo Vai, Renaldo Vai, Renaldo Vai, Renaldo Já estamos prontos Pra festa de fantasia A gente tá de It, no caso eu tô de It Eu tô de George Quem existe o filme vai entender E gente, eu tô muito orgulhosa de mim mesma Olha minha maquiagem Tô com essa dente azul Ele tá com sangue no rosto Sério, estou ouvindo Ela vai fazer assim Lindíssimos, gatilhos Você vai flutuar também Eu tentei apoiar a minha cara A gente saiu do quarto, tá tudo escuro Festa A gente já veio aqui pro hotel Pros quartos Pra poder se trocar Tirar a fantasia Também tirar a maquiagem Agora eu vou ter algumas atividades lá fora E depois a gente vai no cinema Aí eu não vou levar o celular Pra, tipo, não precisar ficar carregando também na roupa que eu tô Não tem bolso pra eu poder levar E como eu acho que é brincadeira de correr assim É melhor evitar, né? Mas é isso Eu tô passando aqui pra avisar vocês Bom dia, gente A gente acordou um pouco atrasada É pra gente estar aqui oito horas, né? Já são nove e doze A gente já comeu Mas na hora que a gente chegou aqui já não tem ninguém Só muito jovem E eu ainda tô tentando tirar esse negócio do meu pescoço Ele foi inventar de fazer uma tatuagem da UMP Só que na hora que ele tirou Saiu só um pedaço Gente, na hora de verdade É, era aquela de colar Aí na hora que ele tirou Saiu só um pedaço Parece que é a sujeira agora Tá lindo Vai ver, passa Vai ver Fica entrando Vai ver Mentira Estamos prontos já pra ir pra cena Eu, Felipe e o Calvin Agora é parte de piscina Agora é parte de piscina Você me gravou? Uhum Eu nem te vi Estou me arrumando Estou me arrumando pra festa do branco Pra festa da Color Fest Que é aquela festa Que vai todo mundo de branco E vai estar com aqueles pozinhos coloridos Então estou fazendo minha make E gente, eu acho que vou fazer um delineado Branco com um tracinho rosa Assim, ó Assim, tipo branco E um tracinho rosa em cima Fica legal Espero que dê certo Eu estou aprendendo Aprendendo a fazer delineado Então E eu gosto Eu amo delinear, gente Acho muito lindo Acho que dá um tchan na maquiagem Sabe? Agora eu não consigo sair sem delineado Então Acho que vou fazer isso Tô pronta Esse meu look Gente, eu estou muito feliz Sério Consegui fazer esse delineado Olha como ele ficou Ele ficou branco Com um negocinho rosa Eu fiz sozinha E esse é o look Todo branco Vamos descer Olha a mãozinha assim, ó Ó, ó, ó A cordinha Puxa A cordinha 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 Pro outro De um lado Pro outro Agradeço, seu amigo Por essa viagem maravilhosa Vai, vai Rapazinho, olha a mulherada Ó, vai ficar assim, ó Nessa região O trio vai tampar o vento Um, dois, três, vai São Luizão Joga aqui, balança Isso Vamos lá Esse é o look É o look É o que é isso Já voltamos da piscina, né? Como vocês viram. Aí, agora a gente tá toda prontinha. Toda chique, né? Porque vai ter jantar de gala. E depois a gente vai voltar pro quarto. Se trocar de novo pro show do DJ Henrique de Ferraz. Sério, gente, tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Mas eu tô bonitinha, ó. Fiz o delineado preto básico. Passei iluminador meio que assim no rosto. Aqui, aqui. Aqui, gente, não precisa passar de piscina. Porque eu tô muito vermelha. Passei iluminador igualzinho. Bem básica mesmo. Olha isso, eu tô muito... Tem até marquinha. Bom dia, gente. Estou de pijama no café da manhã. Por quê? Porque todo mundo tá... Hoje, a gente é filho de pijama pra cá. Mas, enfim... O tio também tá de pijama. Eu também tô de pijama, ó. Ai, lindo. Gatinho. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando. Três vezes. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Cinco, seis, sete, oito. Tieta, estela, tchau, tchau. Estamos prontos? Prontos. Prontos? Estamos prontos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos prontos para ir à piscina, na verdade. Vamos lá. Vai ir à piscina. Perdi. E quando eu falo de visor de águas, porque realmente... Obrigada, gente. O final é pronto, tá bom. E aí, gente, beleza? Vamos ver com vocês? Já acordamos, já tomamos café da manhã. Já voltamos no seu quarto, já ficamos aqui um pouco. Agora a gente tá indo pra piscina, acho que eu vou perceber. A gente tá indo pra piscina. Olha isso, gente. Estamos em Ibarra, gente, infelizmente. Chegamos aqui já no lugar que tem um festivo. Ah, tudo bem.